Muito bom dia, amigos do canal Estação Rural, a sua agricultura de precisão. Ainda aqui no setor 5 do Projeto Califórnia, em Canadá de São Francisco, nós estamos visitando agora uma área de macaxeira, em algumas regiões chama de aipim, em outros lugares chama de mandioca. Mas aqui nós temos uma macaxeira super precoce. Essa macaxeira, Marcos, tem quantos dias de transplantada? 60 dias. Tem 60 dias hoje, dois meses, ó gente, é a super precoce. Veja que maravilha, toda limpinha, sem nenhuma praga, nem doença. Não foi aplicado aqui, só foi adotado o sistema MIP, o manejo integrado de pragas. E a gente vê que a macaxeira está muito bonita, muito bonita mesmo. Toda igualzinha aí, conforme vocês estão vendo. 60 dias, isso quando completar aí os 6 meses já começa a arrancar, né? Já começa a colheita, com 6 meses. Um dos fatores também que a gente observa aqui nessa área, é que o produtor faz questão de fazer um cinturão verde ao longo da área dele, de produção. Esse cinturão ajuda bastante, né? Diminuir a quantidade de ventos e também a quantidade de pragas e doenças que está refletindo exatamente no que vocês estão vendo aqui, ó. Uma macaxeira maravilhosa, tá vendo gente? Ó o caule dela, né? Como já está, toda bonita, toda muito bem cuidada. É isso aí gente, maravilha. Passando por aqui mais uma vez, para mostrar a vocês o nosso sistema de produção aqui do projeto Califórnia, na cidade de Candidato de São Francisco, no estado de Sergipe. Aqui é um projeto irrigado, né? Onde os produtores recebem a água subsidiada pelo governo do estado e eles produzem no regime de agricultura familiar e também no sistema agro, porque nós temos produtores aqui com lotes empresariais que produzem em grande escala e que colocam para outras localidades. Mas a maioria dos produtores aqui no projeto Califórnia são agricultores familiares. E por ser uma agricultura familiar, recebe a orientação do órgão do governo, denominado de COIDRO, a Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação do Estado de Sergipe. Recebe aqui a orientação dos técnicos, recebe a parceria do governo do estado e toda a direção da empresa que dá toda essa assistência aqui a esses pequenos produtores. Muito obrigado a todos vocês que participam do nosso canal Estação Rural. Obrigado por se inscrever, por chamar mais um para fazer parte dessa grande família Estação Rural, a sua agricultura de precisão. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.